Música E boas pessoal daqui é o Nightmare e sim pessoal é verdade muitos de vocês ficaram na dúvida se eu ia continuar ou não a nossa fantástica série de MKP-MT2 E eu não continuo a série pessoal é verdade a série acabou mas sim vou começar uma série nova uma série nova e sim de MKP-MT2 Isto porque pessoal porque é verdade eu ia acabar a série porque pronto motivos pessoais pessoal mas vocês eram um grande apoio mesmo e tenho que agradecer a todos vós Já somos mais de 700 subscritores estamos quase nos 800 se calhar já passamos é verdade porque eu estou a gravar isto isto vai sair um tempo depois Vocês devem calcular e vocês mesmo pediram bastante para continuar com a série e eu sim vou continuar pessoal mas sim vou trazer muita diferença na série E porquê? Porque fizemos 10 grandes episódios da nossa série MKP-MT2 mas desta vez a série vai ter digamos algumas mudanças participações especiais E sim umas coisas mesmaradas porque já sabem pessoal como é que eu sou já sabem que é sempre para brincadeira e sempre para outra Por isso eu vou dar aqui um corte porque eu tenho muita coisa especial para vos mostrar hoje neste fantástico episódio porque já vos repararam Que estamos a level 115 e nesta nova série mais vale começar da melhor maneira pessoal por isso vamos aqui um grande corte e volto já E pessoal estamos aqui de volta é verdade se calhar vocês estão a pensar o que é que este gajo está aqui a fazer no templo Bem desta vez eu não vim passear para o templo desta vez e sim vou-me dirigir ao sábio bogeyman e para quê? Surpresa pessoal é verdade vão ficar um bocado tipo what the fuck is doing é esperar não falta muito para chegar lá estou quase a chegar ao sábio bogeyman Eu estava para gravar lá só no sábio bogeyman mas acho que vos devia deixar assim um bocado tipo o que é que ele vai fazer? É verdade porque vamos ver se vamos fazer aqui algo épico no vídeo ou então algo que não vai correr muito bem E a verdade é que eu espero que corra porque sinceramente pessoal estive aqui a perder muito tempo Só que não, não perdi bastante tempo pessoal é verdade para conseguir fazer algo diferente no vídeo Porque é que convém pessoal eu acho trazer material novo material mas não está a trazer material nenhum Nightmare Estou, estou, já vão ver porque Pessoal sério estamos a fazer esta pequena, pequena exatamente com e pequena viagem até o senhor bogeyman e mais uma vez no templo Pela segunda vez estamos no templo neste canal digamos assim pessoal nesta nova série Mas a série começou agora por isso eu pensei vou logo trazer algo novo de uma vez e não vamos deixar passar esta grande oportunidade de fazer aqui algo épico Pessoal já cheguei aqui ao senhor sábio como vocês já repararam Aqui o nosso amigo digamos que no último episódio da nossa série de MKMT2 A primeira série digamos que esta é a segunda Nós estivemos aqui no templo a fazer umas autarizes já sabem como é que funciona comigo é sempre assim Mas desta vez pessoal estou aqui por algo diferente Lembram-se perfeitamente do ter dito que ele não servia para nada mas sim serve E também disse que servia Serve para passar equipes para centenários e sim para fazer o upgrade de alguns equipes O que é que eu vou fazer o upgrade de hoje pessoal? Exatamente Da minha paz Vou passar a paz para a oculta, melhor vou passar não, vamos ver se ele me deixa passar Porque vocês sabem que o sábio bogeyman é assim um bocado lixado Pessoal mais uma coisa, a probabilidade é de 90% Porcento Ai estás a dizer mal as coisas? Não pessoal, estou-me a cagar a sério Mas de qualquer maneira a probabilidade é de 90% de passar a armadura paz eterna para oculta Pessoal e o que é que precisam para passar a armadura paz para oculta? Eu estive a ver é verdade eu de facto não sabia de cor Mas passei no site do MKM2 vocês podem passar por lá pelo fórum ou o site É a mesma coisa E lá expliquem o que é que precisam Eu neste caso preciso anel de ouro Preciso da letra A e R Que é peça de pedra preciosa E sim 3 perlas arco-íris Que são caras para caraças mesmo Pessoal é sério 2 KKK por isto Digá mas paguei 6 moedas Pessoal mas de qualquer maneira eu tenho que agradecer a muitos subscritores E aos parceiros também Que me ajudaram imenso para arranjar isto tudo É sim eu posso dizer que já tinha o anel e tal Mas era preciso dinheiro pessoal para comprar E como vocês podem ver estou pobre Tenho digamos uma moeda e 100 e tenho aqui mais duas E não tenho assim grande coisa Pessoal mas desde já agradeço imenso aos subscritores Que se fosse o apoio deles e as coisas que me deram e ajudaram a arranjar Não seria possível Pessoal Eu estou um bocado digamos com medo de falhar isto Ainda por cima temos aqui um outro momento Vamos matá-la sério Eu não quero que esteja aqui à minha beira Pá vais me dar um azar de caraças Eu sinceramente pessoal Espero bem em não falhar isto A sério São boas e há para graças Eu até estou aqui a upar um bocado Um bocado de breaks Pessoal Peço desculpa Mas já sabem como é que é o meu PC Também não gosto de nada destes gays Pessoal já vem a pensar O que é que este gays está aqui a fazer a matá-los Pessoal Sinceramente Estou a ver se Me acalmo Porque não vai ser nada fácil É a minha opinião Não vai ser nada fácil Pessoal Vamos aproximar a câmera Eu já tirei a armadura e tudo Estou com a reba na mão Porque o senhor sábio Reparem O senhor sábio pode ser um bocado cabrão É a minha opinião Mas pronto pessoal Vamos lá tentar Manual de acessórios level 5 Ai tal Tis isto e tal Ninguém quer saber Temos aqui O cubo Eu nunca usei isto pessoal Estou a ser sincero Pessoal Os nervos são muitos mesmo Porque se falhar isto Que é meio tipo Boa é dinheiro mesmo Não come bem nada pessoal A sério E se eu falhar isto Não sei onde é que vou recuperar o dinheiro E a armadura também Whatever Pessoal A armadura de paz eterna Check Anel de ouro Check Peça de pedra preciosa Ou letra A Check Pedra, peça preciosa Letra R Check Depois Perla de arco-íris Perla de arco-íris Oi Perla de arco-íris E perla de arco-íris Pessoal Façam uma coisa Sério Eu até parei aqui um bocado Para pensar A sério pessoal Façam uma coisa Parem o vídeo neste momento A sério Parem o vídeo E escrevam nos comentários Se vai partir ou não Pessoal A sério Estou todo Cagado A sério pessoal Olha Mais uma coisa Antes de me mostrar Tem aqui um escudo real Dá 90 Grande obrigado ao Tiago Já agora que ele me arranjou Só que não Ah Agradece no teu vídeo Só a sabor Agradece Pronto Estou a lhe agradecer Porque ele pediu Só não agradecia pessoal Não estou a brincar Mas vou tentar dar buffes E para ver se dá buffes Pessoal A probabilidade é 90% Vocês cará estão a dizer Não é que merda 90% Fogo Isso vai acertar de certeza Mas eu não sei Porque eu sou um bocado azarento Eu acho Pessoal A sério Vocês viram Pessoal Vejam isto pessoal Vejam isto pessoal Luar Oculto De chamar Oh my god Pessoal Eu disse-vos a vocês Que isto ia ser épico Consegui passar Oh my god 90% Nada de mais Nada de mais pessoal Mas já tenho Uma oculta de chamar Agora eu gostava de saber Porquê que perdi os extras todos Pai é sério Eu estou perdido Pai 20 horas a rodar isto Oh por favor Bem pessoal A sério Pai não sei Estou a brincar pessoal Estava a brincar Agora em cima de leão Até quero ver como é que é lá Hey that swag Pessoal a sério Uma oculta pessoal É verdade Level 115 E oculto pessoal Bem pessoal Já sabem Mas é verdade E se calhar vou ter Já vou ter até o teleportador Pai Basicamente É dar-lhe uma volta Mais ou menos Mas pessoal Vamos dar aqui mais um corte E beijos-vos Beijos-vos Já vão ver Pessoal Mais um cortecinho A sério E foi E pessoal Aqui estamos de volta E vejam lá pessoal Sério Digam lá nos comentários Se isto Não é swag Eu não percebi muito bem ainda O que é esta Oh my god Reparem bem pessoal A sério Olha este volume aqui Este volume Opa a sério Isto está Não sei bem como é que isto se segura Sinceramente Pessoal a sério Vejam ao pormenor Como é que isto se segura Eu acho que ela perde um bocado de mamas É a minha opinião pessoal A sério Reparem Eu não entendo Reparem What Vejam Vejam Ela no salto Não abre as missões Mas bem pessoal Está espetacular Armadura Mas Pessoal Tenho uma coisa a dizer Vocês Já devem ter reparado Provavelmente sim Provavelmente não Mas Estou a 115 Ué 115 Não pessoal Já repararam Já repararam Dizeste no início do vídeo Estás a dizer outra vez A Nightmare Duas vezes a mesma coisa Estás a brincar comigo Não pessoal Não estou a brincar com vocês Mas é que a verdade É que a level 115 No Metin Isto falando Como o nosso caro amigo Não interessa o nome Mas a verdade pessoal É que A level 115 no Metin Algo se desbloqueia Aqui no nosso amigo Senhor Sun Mais conhecido por Steve Aoki Com o livro na mão Dá para abrir E diz Passegem para o desfiladeiro E pessoal Eu vou abrir Muitos guerreiros Tenho certeza que estás à altura Não Pessoal É verdade Vocês estavam a pensar Vai vai Não pessoal Neste episódio Não vamos para o desfiladeiro Isto porquê? Porque sim Mas posso-vos garantir uma coisa pessoal No próximo episódio pessoal Nós vamos para o desfiladeiro Será que vamos para o desfiladeiro No próximo episódio? Ou será que não? Pessoal Digam aí nos comentários Fogo Nightmare Sempre a pedi para dizer coisas nos comentários Três vezes Estou-me a cagar Pessoal Digam nos comentários Se querem que vá Podes filadeiro ou não Porque é verdade pessoal Eu ainda não fui para lá Estou a ser completamente sincero E eu ainda não fui Sim já vi como é que aquilo é Mas não vi o mapa todo E vamos digamos Investigar o mapa Pelo que eu sei Tem metens lá Drops E mobs Por isso Senhor Sun Continua Não pessoal Não acabei Vocês já vêm dar a dizer O que? Mais uma coisa pessoal Uma coisa que eu estou a reparar no meeting É o que é que fazem estes fogotões aqui Sim pessoal É verdade O que é que fazem estes fogotões aqui Eu tenho uma fantástica pergunta É assim Isto aqui Opa Não podemos dizer que é para treinar e tal E os canhões A sério O que é que fazem canhões aqui Isto aqui é Pirates of the Caribbean Não Não perceberam pessoal Vejam o filme Mas sinceramente não percebo O que é que estão aqui a fazer ter os canhões Ainda por cima vemos aqui grilos É tipo Não está aqui ninguém mesmo Mas pronto pessoal É o meeting Já sabemos como é que é o meeting É sempre Uau E olha Sério Isto deve estar sempre fechado Claro que é sempre mais um bocado Uma pessoa vem aqui e tal Mas o rebra pessoal A sério Pessoal já sabem então Vocês devem estar tipo Oh my god Oh my god Mais uma coisa pessoal Vai sair uma intro nova no canal Eu estou a ser sincero Não vou mentir Eu não sei Se este episódio Vai ter ou não a intro Mas se estiver a intro já Eu estou a fazer figura do otário Basicamente Porque a verdade é que temos Um fantástico subscritor Que me está a fazer a intro Mas ainda não a concluiu Está a fazer apenas uns pequenos ajustes E pessoal Se a intro estiver concluída Sim podem esperar Para ver Uma intro nova Neste episódio Mas provavelmente Não está Agora se estiver aí Ah estou a fazer figura do otário Por isso não vou perder tempo mais com isso pessoal Mas de qualquer maneira Se estiver intro nova Neste episódio pessoal Digam nos comentários Quatro vezes Foda-se Sempre a pedir merdas Para dizer nos comentários Estou-me a cagar Pessoal Digam nos comentários Que é que acham da intro E pessoal Já sabem então Próximo episódio Será que vamos para o desfileiro ou não Por isso já sabem Nova série pessoal Sim é verdade Eu sei que muitos de vocês estão contentes Não estamos nada contentes Fogo Estava a brincar O que é contente É se estivesse mil euros na carteira Isto está a ser estúpido Uais Está a ser estúpido Mas já tem uma armadura nova Têm um escudo novo E vocês não Eu tenho o Nightmare Melhor que tu O que é que é saber Pessoal Por isso já sabem Estamos aqui com o Sr. Sun No próximo episódio Veremos se vamos para o desfileiro ou não Vocês é que mandam Por isso Daqui foi o Nightmare pessoal E a série pessoal Vamos tentar pelo menos Dar grandes likes E grandes comentários pessoal Porque é uma série nova E vamos arrebentar com tudo pessoal Por isso já sabem Daqui foi o Nightmare E até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau